E é isso aí rapaziada, boa tarde a todos, saudações, vai no freio não tio Tudo tranquilo com vocês, tudo na paz, é isso aí, graças a Deus comigo tá tudo bem mais de uma vez, é o caminho do trabalho, vamos que vamos, hoje eu vou puxar o turno da noite de novo, final de semana eu também puxei, dá uma passagem aí pra mim, ei tiozinho, final de semana passada eu também puxei o turno da noite, que eu troquei com o parceiro lá né, pra poder ir buscar a moto do meu irmão, ô mano, deixa eu passar véi, e esse final de semana era meu mesmo já né, como eu tinha trocado com ele, continua permanecendo, trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar rapaziada, ó o grau, lógico que não, é isso aí, tem um amiguinho nosso aí do canal que é inscrito, ele viu aquele vídeo lá que eu falava dos retrovisores retratos, e aí ele falou que, ele comprou pra moto dele, pediu pra dar umas dicas, é, como ele, teria que fazer né, como ele tá sem retrovisor, tá, essas coisas, pediu pra dar umas dicas, uns toques, sem não né, no caso aí vai, ele anda, falou que anda muito com o retrovisor dobrado, pediu pra dar umas dicas aí, quando você tiver em cima da moto, é o jeito melhor de você fazer e tal, e aí eu comprei esses retrovisorzinho retrátil, coloquei pra fazer o teste e ver como é que é na real, nunca tinha colocado, primeira vez, é, uma vez só na vida eu tinha andado com a moto sem, sem o retrovisor, e aí é o seguinte, eu percebi que o que, cara, ó, ó, tá vendo, eu abaixo a cabeça assim porque, eu já sou sempre acostumado a olhar no retrovisor, então, tem que ficar virando a cabeça pra trás assim pra olhar, não é, não é ruim, mas você tem que, acostumar, só tem que lembrar né, mas você lembra assim, automático, a hora que você, tentar ganhar aqui o retrovisor, olhando aqui e não, ver que ele não tá ali, automaticamente você vai ter que virar a cabeça pra trás, então é, é assim, cara, é, eu acho que é porque eu nunca usei na vida, nunca fiquei sem retrovisor, já acostumei a usar retrovisor, então eu tô estranhando bastante, hein, estranhando muito mesmo, oxe, hoje vai abrir os dois, é, ó, final de semana muda aqui, o semáforo pode crer, na verdade muda de acordo com o horário do dia, né, de manhã ele fica tantos minutos, segundos aberto e fechado, de tarde é outro período, de uma noite é outro, é, é de acordo com o horário de pico, né, e lá o movimento aqui dos trânsitos, e mano, você vai ter que ficar toda hora olhando pra trás, hein, atenção total até, porque que nem, eu tava vindo ali e passou uma, acho que não sei se foi uma XJ, foi uma Hornet por mim, e o maluco veio, passou do meu lado com tudo, que nem uma bala, mano, e eu, tipo assim, não tava, sem o retrovisor, né, não tem como você tá olhando pra trás, viu o farolzão que tá vindo, e eu tomei um pouco de susto, tomei um susto assim, ele passou rapidão e tal, então essas coisas aí é meio complicado, você tem que ficar ligeiro, mano, é, o retrovisorzinho é, é muito pequeno, você não tem uma visão tão nítida do que tá vindo atrás de você, olha, eu tentei olhar de novo, achando que o retrovisor tava aqui e tá dobrado, é, eu vou levantar ele aqui pra você ver, e aí, parça, que é o melhor carro, então, ó, ele não é grande, ele é pequeno, então ele não, você não vai ter uma, uma imagem tão, tão bacana do que tá vindo lá atrás, mas dá pra ver, e outra, ó, você vê tudo tremido, você vai ver tudo tremido, mas dá pra ver, sim, dá pra ver, e atenção é, muita atenção, né, você quer usar, fica da hora na moto, fica bacaninha, a moto fica com, já fica com uma cara diferente mesmo, realmente fica, fica bacana mesmo, mas é isso aí, você tem que sempre lembrar que sua vida que tá em jogo, sua vida que tá em cima da moto, então, você não pode vacilar, certo? Mas eu acho que é assim, se ela ajustou uma vez só, você vai dobrar ele, depois você não precisa mais ajustar, vixi, ó, os homens aí, ó, deixa eu logo abrir, ó, é, bacana, tem isso também, né, se eu não me engano, dá multa, na verdade, qualquer coisa que você tirar da sua moto, vixi, mano, eu não vou parar do lado deles, não, vou parar atrás, você descaracterizar a sua moto, tirar qualquer coisa que seja original, ela vai, você vai ter, acabar tendo problemas, né, isso aí vai te dar algum problema, entendeu? Então é assim que funciona, é, mais ou menos dessa forma, né, então essas dicas aí, atenção total, muita atenção mesmo, é, não é brincadeira, o trânsito, tudo acontece muito rápido, ainda mais pra gente que tá em cima da moto, é, é a tensão redobrada, certo? Você não pode ficar vacilando, não, vou chegando aqui já no trânsito, então é isso aí, mano, você vai ter que, ó, é, sempre tá olhando pra trás, quando tiver dobrado, não tem, não tem outra coisa, você não vai ter o que fazer, mas mesmo assim, mesmo que nem eu tava vindo ali, mesmo sem, sem estar vindo ninguém atrás de mim, toda hora eu tava olhando pra trás, que pode acontecer isso que aconteceu comigo, passar uma moto, é, mais potente, silenciosa do seu lado e você acabar se assustando e, acabar acontecendo o que não é pra acontecer, entendeu? Então é isso aí, vamos finalizar esse vídeo por aqui, você assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua companhia, tamo junto, até o próximo vídeo e é nóis!